O Cine Júlio Dantas, no centro de Santos, tinha 41 anos de atividades. Era cine pornô, um cinema adulto, ele se autodenominava adulto. Ele tinha mudado da Martim Afonso para São Francisco e agora fechou. É um sinal dos tempos? A pornografia é mais streaming hoje? Não, eu não acho que seja este mercado, os cinemas em Santos de rua. Depois de que houve aquela reforma no Roxy, o cinema de rua voltou a... Porque talvez as pessoas não lembrem que cinema é esse, faz parte da história de Santos. O centro da cidade tinha vários cinemas, inclusive o Coliseu foi transformado em cinema na década de 60. E eram cinemas normais. Foi transformado em teatro. Não, cinema. Ele era um teatro que depois virou cinema. E depois voltou a ser. Nós tínhamos em Santos um fenômeno que era... Eu, quando criança, ia muito no Cine São José, porque ele era atrás da minha casa. Na Campos Melo? É, na Campos Melo. Todos os bairros de Santos praticamente tinham cinemas. Na Campos Melo tinha dois, o Dom Pedro e o São José. Você tinha o Brasília na Pedrulessa, você tinha o São José na Campos Melo. Eu não lembro se é Campos Melo ou Silva Jardim. No Campos Melo, São José e Dom Pedro. Você tinha o Ouro Verde, você tinha o Carlos Gomes, o Itajubá, que era lá na divisa, o Cinema 1 no Boqueirão. Eram cinemas e tinha a famosa sessão de um real, de um cruzeiro, mil cruzeiros, de domingo, que lotava esses cinemas. E não eram cineminhas, não, de filmes. O Juro Dantas era um deles. Ele ficava no centro português. Passava filmes normais, porque o centro da cidade era uma região onde você podia andar no fim de semana. Meu pai me levava, levava a mim e ao meu irmão, quando éramos crianças, para almoçar no centro da cidade. Na Praça da Rodoviária tinham dois restaurantes, chamado Roxy e Valentim. Era um pegado ao outro, um do lado do outro. O Florença abria no domingo, o Paulista abria no domingo. Esses dois restaurantes lotavam no final de semana. O centro da cidade tinha vida. O Paulista, né? O centro da cidade tinha vida, tinha muita vida. E isso acabou sendo deteriorado com uma boa parte daquela região da cidade. A começar da Vila Matias para lá, você começou a ter tudo aquilo se deteriorando. Na verdade, eu acho que o fechamento do Júlio Dantas, ele está indicando uma quebradeira que vai ter no centro da cidade. Primeiro porque destruíram o pouco que se fez para a recuperação do centro. Os restaurantes não vão sobreviver. Não é só o Júlio Dantas que vai fechar. Vários restaurantes do centro da cidade não voltam da pandemia. Não voltam. Definitivamente não voltam. Eu acho que se o centro já era ruim, eu questionei o Rogério Santos quando esteve aqui, porque eles falam de recuperação do centro. Inclusive, achei interessante ele ter feito meia-culpa, porque a postura da administração Paula Alexandre Barbosa foi absolutamente incompetente na questão do centro histórico. colocando na mão de quem não devia, primeiro um secretário vagabundo, e depois você ter gente que era absolutamente incompetente para lidar com o corpo de bombeiros, com a Secretaria da Fazenda, que também não fez nada para facilitar a vida, e está aí hoje o centro abandonado. O Júlio Dantas foi só o primeiro. Pode apostar comigo, aposto com quem quiser. Metade dos restaurantes do centro da cidade não voltam da pandemia. Você aposta com ele, Luciano? Eu concordo plenamente. É uma situação de abandono total do centro. O que foi feito do Alegra Centro, que já não era muita coisa, foi entregado aí as traças nesse período todo, agora de oito anos. Não houve investimento, não houve discussão para que realidade ser feita para que o centro voltasse a ser, vamos dizer, atrativo para o comércio principalmente, ou para o serviço, para a prestação de serviço. Ele foi ignorado literalmente. E isso se vê em várias situações, que só basta caminhar pela cidade e ver que não tem nada de infraestrutura. Você tem, vou dar um exemplo, tem um prédio, e claro, parece até que tem relação comigo, mas em frente ao nosso escritório, no centro, é o prédio da Profisc. Começaram uma obra, a obra está abandonada, está parada. Você, para chegar no escritório, você tem um estreitamento da rua por conta do tapume, um lojo, tudo pichado, mendigo, craqueiro. Isso, estou falando de um pedaço que eu acompanho no dia a dia. No resto, não vejo diferença nenhuma. É um abandono total, as pessoas saindo do centro por conta disso, vários escritórios saindo do centro e indo para outros locais, como na Aparecida, no Gonzaga e no Boqueirão. Por quê? O centro não é atrativo para nada. E é como o Mohamed falou, por que os restaurantes vão fechar? Porque não vai ter mais público. E vice-versa. E também por já não ter muitos restaurantes de qualidade, não tinha onde comer para quem já trabalhava no centro. Então, é uma entrega, literalmente, as traças locais, mesmo governamentais, também saindo do centro. Você perde aí... Ministério Público Federal não é mais no centro, a AGU não é mais no centro, uma série de outros escritórios que poderiam estar no centro também saindo do centro. Ou seja, está sendo abandonado, daqui a pouco nem a prefeitura mais vai ficar no centro. Música Música Amém.